Olá, tudo bom? Alexandre Nogueira mais uma vez com você. E hoje eu tô aqui pra falar se o Marketplace do Facebook vale a pena. Olha aí, Marketplace do Facebook, o que é isso? O que é isso aí? Antigamente as pessoas só conseguiam fazer venda no Facebook colocando preço, fazendo postagens dentro de grupos, ou tinham grupos com postagens exatamente de vendas, então isso era possível. O Facebook, pensando nisso, criou o próprio Marketplace onde não existe comissionamento sobre a venda, mas você faz a venda ali, tá? Vale a pena ou não vale a pena? Fica comigo que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Antes disso, aqui embaixo tem o link do meu Instagram, onde eu tô ao vivo todos os dias, segunda a sexta-feira, meio-dia. Então você vai acessar aqui, Alexandre Nogueira, arroba a Leven Nogueira A, e vai tá comigo tirando as dúvidas, vendo cada vez os convidados que eu trago, que são cada vez convidados mais legais e mais interessantes pro seu negócio, tá certo? Agora continuando, o que eu tenho visto muito resultado, e as pessoas têm vendido muito bem lá dentro, são produtos de valor mais alto, que é o que compensa você ter um maior trabalho com a venda. Por quê? Diferente de um mercado livre, diferente de um Marketplace pronto pra receber a venda, onde a venda entre, ou da tua loja virtual, onde ela entre, ela já vai direto, ali você vai ter a prospecção de uma venda com a finalização dela de outra forma. Seja pela sua loja virtual, seja você entregando pro cliente e recebendo na hora, então você vai ter um trabalho maior. Então se você trabalha pra ganhar um real às vezes na venda de um produto, pode ser que o Marketplace do Facebook não seja mais interessante pra você, só que se você trabalha às vezes pra ganhar duzentos reais na venda de um produto, e você quer sair um pouquinho do foco dos maiores locais, ah, o mercado livre tá muito barato, quer tentar vender um pouquinho mais caro, pode ser um canal que você consiga fazer, você vai criar os seus anúnciozinhos certinho, e você vai vender pelo Marketplace do Facebook. É um canal legal, é um canal que você tem que testar, como vários canais que são alternativos, que eu digo, embora o Facebook seja o comum pra nós hoje, mas ele é um canal alternativo à sua venda, ok? Então eu acho que vale a pena você fazer o teste, compensa você testar e você ver como que funciona e se fluir dentro do seu negócio, se deu dinheiro e sentar no final da semana e analisar isso certinho, tá bom? Então, compensa testar. Testem Marketplace, Facebook Marketplace. E uma outra coisa que eu queria alertar a vocês é que na última semana de outubro, nós vamos ter um evento, Alex Moro, Alexandre Nogueira, Gilmar Teobaldi, estará também o Márcio da Deloja Virtual e mais quatro palestrantes conosco, ensinando a como fazer o seu final de ano, como vender bem o seu final de ano. Isso mesmo, um evento presencial pra 1.500 pessoas na cidade de São Paulo, onde nós vamos trazer a teoria e a técnica, a prática de como executar cada passo a passo pra você ter sucesso nas suas vendas no final do ano. Como você sair daquela curva comum, aonde você, ah, eu venho sempre a mesma coisa, ou eu nunca vendi, como que eu faço pra vender bem no final do ano? E nesse dia, nesse evento, você vai ter um evento feito juntando a experiência de vários vendedores, o Márcio vende há muito tempo, eu vendo há muito tempo, o Alex vende há muito tempo e o Gil vende há muito tempo. Então, mais os nossos palestrantes que vão trazer um conhecimento específico, mas nós vamos trazer um conhecimento de ação pra você. Nós estamos juntando pessoas experientes pra trazer ações. Você vai sair de lá e já vai conseguir executar coisas pra sua Black Friday, já vai conseguir executar coisas pro seu Natal e automaticamente terá técnicas que você vai levar pra toda a vida do seu negócio. Tá certo? Então, espero você lá, espero você no nosso evento, vem aprender com a gente, vem ensinar alguma coisa pra gente também, que a gente aprende também no dia a dia com vocês. Aqui embaixo tá o link do nosso evento, é só clicar e ir conhecer. Então, era isso que eu tinha que trazer pra você, espero que você tenha gostado. Facebook, Marketplace do Facebook, bora testar, depois você me conta. Virou, não virou? Teve problema ou não teve problema? Tá aqui embaixo. Vamos que vamos. E aí, nosso vídeo acabou, mas ele ainda não acabou. Eu tenho bastante conteúdo no canal, eu tenho bastante conteúdo indicado pra você. Então, ele vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui, e aqui, mas assista os vídeos que eu estou te indicando, tá certo? São conteúdos relevantes pra você, ou são conteúdos que tem a ver com o vídeo que você acabou de assistir. Não se esquece de se inscrever no nosso canal pra você ser avisado sempre que sair um vídeo novo, e o seu like tem suma importância pra gente. Primeiro, me ajuda a medir se eu tô conseguindo contribuir pra você com o seu dia a dia e com o seu negócio. Uma outra coisa, ele ajuda o YouTube, o Google, a entender se você gostou do meu conteúdo e quer ser avisado quando eu postar um novo conteúdo. Não fica de fora, porque tem muita novidade por aí, tá vindo promoção, vai vir sorteio que vão ser exclusivos pros canais. Tá certo? Um grande abraço pra você, conto contigo, obrigado pela tua presença sempre aqui. Tchau. Tchau.